Hoje, hoje eu me senti muito só Ah, difícil esquecer, o que a gente fez foi lindo Hoje, hoje, uma canção trouxe você Nela eu pude lembrar, lindos momentos, loucuras e prazer Hoje, hoje, quero gritar, quero dizer Hoje, hoje, o mundo inteiro vai saber que amo você Hoje, por um minuto vai me ouvir É o bastante pra saber Se não voltar, não vou mais resistir Hoje, hoje, quero gritar, quero dizer Hoje, hoje, o mundo inteiro vai saber que amo você Hoje, hoje, vou dar um basta nessa dor Vem salvar a minha vida Eu te preciso Imploro, por favor Oh, hoje, quero te dizer Te amo Te quero Te amo Hoje, quero te dizer Te amo Te quero Te amo Te quero Te amo Hoje, 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 quero gritar, quero dizer Hoje, 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 o mundo inteiro vai saber que amo você Hoje, 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 vou dar um basta nessa dor Vem salvar a minha vida Eu te preciso Eu te preciso Imploro, por favor Hoje, quero te dizer Te amo Te quero Te amo Hoje, quero te dizer Te amo Te quero Te amo Te quero Te amo 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 Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagam O sol já despertou Meu sono foi embora Pensa alguém que chora É bem assim que estou Você está em mim Te vejo em cada postura O sol no meu olho A luz no meu peça Está me deixando louco Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir Ouvindo o que eu sinto Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir Ouvindo o teu grito Amor Você está aí Te vejo em cada rosto O sol no meu olhar A luz do meu pensar Tá me deixando louco Será que está crescendo em mim? Sentindo o teu cinto Será que chora pra dormir? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Sentindo o teu cinto Será que chora pra dormir? Ouvindo o meu grito Será que cria pra dormir? 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 Tá me deixando elder A Vida Não andava nada bem A paixão entre nós dois Quantas vezes me humilhava Pra chorar depois Tá fazendo muito tempo Que eu de casa fui embora Fui buscar pra minha vida Alguém que me adora Não esqueço aquele dia Lembro como fosse agora Me fez a mala e me expulsou Da porta pra fora Hoje chora dependida Na maior rebota Liga toda noite Sente minha falta Diz que desse jeito Não dá pra Ficar Quantas vezes te implorei Me indiquei carinho Tenho quem me adora Não estou sozinho Tá difícil de voltar Tô fazendo muito tempo E de casa fui embora Fui buscar pra minha vida Alguém que me adora Não esqueço aquele dia Lembro como fosse agora Fui buscar pra minha vida Fez a mala e me expulsou Da porta pra fora Hoje chora dependida Na maior rebota Liga toda noite Sente minha falta Diz que desse jeito Diz que desse jeito Não dá pra Ficar Quantas vezes te implorei Me indiquei carinho Tenho quem me adora Não estou sozinho Tá difícil de voltar Hoje chora dependida Hoje chora dependida Na maior rebota Liga toda noite Sente minha falta Diz que desse jeito Não dá pra Ficar Quantas vezes te implorei Me indiquei carinho Tenho quem me adora Não estou sozinho Tá difícil de voltar Ou tá Tão difícil de ir Não estou sozinho Tão difícil de ir Tu anjo azul Hoje eu sei, um anjo em minha vida, estou sempre só, que farei, estante de você, oh meu Deus, que seria, não ter você na minha vida, mas que o céu e as estrelas, assim vejo você, quem me faz sofrer, é tu, quem me faz morrer, é tu, quem me dá a vida, é tu, minha estrada, é sempre, é tu, quem me faz feliz, é tu, quem me dá amor, é tu, quem me faz sonhar, é tu, o sol da minha vida, é tu. Que anjo azul, quem sou eu, se me faltar na vida, é tu, fez a minha, fantasia, meu mundo é sempre, quem me faz sofrer, é tu, quem me faz morrer, é tu, quem me dá a vida, é tu, minha estrada, é sempre, é tu, quem me faz feliz, é tu, quem me dá amor, é tu, quem me faz sonhar, é tu, o sol da minha vida, é tu, o sol da minha vida, é tu, sempre, é tu, sempre, é tu, sempre, é tu, o sol da minha vida, é tu, sempre, 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 sempre, é tu, sempre, é tu, sempre, sempre, é tu, sempre, é tu, sempre, é tu, sempre, 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 Quem me dá a vida é tu, minha estrada sempre é tu, quem me faz feliz é tu, quem me dá amor é tu, quem me faz sonhar é tu, o sol da minha vida é tu. Quem me faz feliz é tu, quem me dá amor é tu, quem me faz sonhar é tu, o sol da minha vida é tu. Eu de tudo fiz, para viver longe de ti, como te esquecer, se o que era seu ficou aqui. Em todo o espaço, essa casa tem você, o uso de propósito, para tentar me enlouquecer. No quarto a maquiagem, o batom bem colorido, na cama um vestido, seu assunto é o preferido, na sala uma foto, mega linda é você, no ar o seu perfume, quem me mata de prazer. É, tudo me lembra você, não vou conseguir te esquecer, sonho que virou ternura. É, eu sinto saudade demais, você quem me tira a paz, você quem me leva a loucura. No mesmo lugar, a espera ainda estou, quem sabe você volte, pra buscar o que deixou. As coisas que ficaram, me agrava e faz sofrer, se vem pra não ficar, leve tudo com você. No quarto a maquiagem, o batom bem colorido, na cama um vestido, seu assunto é o preferido, na sala uma foto, mega linda é você, no ar o seu perfume, quem me mata de prazer. É, tudo me lembra você. Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pegue uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira, paga mais cerveja, tô de santo cheio, tô pra lá no meio da minha cabeça. Chega de aluguel, chega de patrão, o coração no céu, está no coração, pra tanta solidão. Onde é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, paga mais cerveja. Pega uma cerveja, põe na minha mesa Hoje é sexta-feira, pega mais cerveja Pode usar que o cheiro, tô pra lá dormir Na minha cabeça, é o ouvido Chega de patrão O coração no céu Só o coração Pra tanta sorridão Cerveja 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 Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim o adeus Me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A vida às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Na hora eu assino Você é linda demais Nem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender Se meu coração Só diz que te quero Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Namora assim não, porque até sou capaz de atender esse meu coração Que só diz que te quero Hoje eu acordei chorando Com saudade de você, meu bem Onde estás agora, amor, sem você não sou ninguém Sou um pobre sonhador, companheiro da solidão Quero sonhar com você, matar a saudade do meu coração Quero sonhar com você, matar a saudade do meu coração A saudade que eu sinto agora é tão forte, meu amor Porque estou sozinho, sem teus carinhos Sorando agora estou Sou um pobre sonhador, companheiro da solidão Quero sonhar com você, matar a saudade do meu coração Quero sonhar com você, matar a saudade do meu coração Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se o beijo e o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar, ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer, me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, mesmo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é o trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é o trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido que bate e desmonta É difícil, eu pensei Mas vou ter que te deixar Simplesmente porque mulher Você não sabe amar E seu beijo me esquenta Mas você nunca contenta Em só comigo ficar Você prefere ter dois amantes E me dizendo a todo instante Que tem dois no coração Sendo assim que você eu aceito Dividir amor eu não aceito Pois não sou homem de coleção Você prefere ter dois amantes Você prefere ter dois amantes E me dizendo a todo instante Que tem dois no coração Sendo assim que vai ser o jeito Dividir amor eu não aceito Pois não sou homem de coleção Terminará a batalha No calor dos braços dela Vou entrar nessa batalha Levando o coração aberto Se a saudade for trabalha Meu peito será completo A parada vai ser dura Mas estou bem preparado Até parece loucura Não há nada que se cubra Um coração apaixonado Sem me fecharem Sem me fecharem as portas Entrarei pela janela O perigo não me atrapalha Vou terminar a batalha No calor dos braços dela Terminará a batalha Terminará a batalha No calor dos braços dela